É para eu fazer? Entre mim e você. Seja feliz. Tem tudo a ver contigo. Aonde ela foi? Ele canta mal. Ele é muito mal. Uma perda de tempo. Ela está meio triste. Ela está menos agitada. Ele sempre soa muito. É meio dia. Bons cidadãos. Hora do jantar. Preciso de mais informações. Ele mediu minha pressão. Que todos estejam bem. Eu a vi na rua. Vão assistir ao jogo. Vão assistir ao jogo. TV em cores. Tchau. 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 Vou lá.